E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pelo canal Galera também com o PES 2020 Mobile E hoje, a gente tá aqui na conta principal Sim, a gente vai jogar umas partidas na conta principal, zerar uns eventos Mas galera, você já chegou em uma semana que você tá jogando e nada dá certo? Você mexe no time, tenta arrumar algumas peças, trocar alguns jogadores Nada dá certo Até trocar técnico você troca E mesmo assim, continua dando tudo errado É isso que tá acontecendo no meu time, cara Mas hoje a gente vai tentar arrumar isso Eu troquei de técnico E é a primeira vez que eu vou jogar com ele aqui, com esses jogadores Então, vem comigo e vamos pro online ver se a gente quando... Quer dizer, volta a vencer Então, vem comigo, bora lá Mas antes, você é novo por aqui, ó Curte Packing Open, Gameplay Online Quer assistir também série de Noob A Global? Que, cara, direto tá saindo aqui Deixa aquele like, mostra, se inscreve no canal Aqui embaixo também tem meu Instagram, arroba Carvalho Play Eu tô sempre postando algumas coisas lá Quando tem novidades, eu vou lá e falo pra vocês Mas é isso, vamos lá Vamos jogar online E testar novas formações Quer dizer, essa não é tão nova Mas aqui, ó, gestão do time E esse é o técnico Você já sabe quem é? Sim, Clop Esse mesmo Já, mano, eu já sou formalizado com o Clop já há muito tempo Foi um cara que eu joguei muito tempo no PES 2020 Então, vamos voltar a jogar com ele E vamos ver se a gente se dá bem Porque, mano, eu me lembro que eu jogava muito com o Cruyff Eu gostava dele E minha gameplay era até boa Então, vamos ver se a gente recupera isso E pra que isso aconteça, vamos tentar colocar aqui mais um meio atacante Não, um ponta bom Mané Sabe como é, né? Mané é sempre muito habilidoso Vamos apertar aqui em OK E é isso que a gente vai jogar Vamos com esse time Acho que esse time aqui dá conta do recado Acho que dá conta de jogar bem Bora lá, vamos pro online Vamos nessa E aqui tá meu desafio Open Challenge Marque 5 gols no online Sim, eu já joguei isso aqui outras vezes Perdi... não, ganhei uma Deixa eu ver Eu ganhei... eu ganhei duas E perdi a última Então, eu não zerei Eu preciso fazer isso aqui outra vez Vou tentar, né? Vou tentar fazer isso Eu ganhei duas, foi? Deixa eu ver aqui Foi Ganhei duas E perdi uma Não consegui fazer os gols Então, bora lá Vamos fazer isso agora Atualizou os dados Nosso primeiro adversário Londrina O cara tem apenas 846 pontos E cara, vocês que lembram que eu jogava com essa formação Sabe que eu cruzava muito Para os jogadores Principalmente para o Cristiano Ronaldo Então, vamos ver se a gente volta com essas habilidades É isso Nosso adversário é esse Vamos enfrentar aí o Londrina Voltar aos velhos tempos aí De Klopp Lembrando que eu já fui muito fã do... Quer dizer, eu sou muito fã do Klopp, cara E... Eu parei de jogar com ele por causa da formação do... Do... O Fernando Santos Porque, mano Não estava batendo muito Eu estava... Toda vez que eu pegava a Fernando Santos Era um trabalho, velho Se a formação do Klopp é boa A do Fernando Santos, mano Arrebenta a do Klopp, velho A do... Logo é contra-ataque E... Dois centravantes, mano Complicado Vamos aqui, ó Aqui, ó Messi Parece que eu ainda estou com jeito ainda, hein Parece que eu ainda estou com jeito Já saiu o primeiro Dez minutos 1x0 Cristiano Ronaldo É, parece que eu ainda tenho jeito ainda de jogar com ela Vamos lá Vamos nessa Nossa O cara ainda tem azar, velho O cara já não tem uma gameplay muito boa Ele dá o toque E a bola bate no calcanhar do jogador dele Vamos, Cristiano Ronaldo Iniesta Passa lá, garoto Eu sei que tu não é muito rápido Mas dá de tu passar Nossa, Iniesta Que isso, cara Não aguenta um tranco, filhão Vai Pelo menos finaliza Boa Iniesta É, não aguentou o tranco Mas pelo menos fez um gol É isso 2x0 Será que sai mais um? Será que sai mais um? Vamos Tentar ver se isso acontece Messi Tá lá 3x0 É isso Vamos Messi Camisa 6 Bora Primeiro tempo Encerrou 60% de posse de bola É, o cara não é muito forte, velho Será que dá pra gente Ganhar esse evento agora? Jogar e ganhar agora? Será? Iniesta Cristiano Ronaldo Olha o Mbappé Olha o Mbappé Vamos Ah, Messi Cara O Messi, velho Finaliza bem, cara Mas tem hora que ele estica a perna E não alcança Bora Aqui Cristiano Ronaldo Nossa O zagueiro tirou em cima, garoto Agora é nossa Não é Simplesmente porque o cara tirou Mbappé Messi De cabeça Se ele não faz esticando a perna De cabeça ele faz 4x0 Eu não acredito Eu não acredito, cara O cara vai ficar tocando aqui atrás Só pra não levar os 5x0 Olha aqui, ó Cristiano O goleiro pegou Ah, velho O cara vai ficar tocando lá atrás Só pra mim não fazer 5x0 nele É sério isso? Pois, Cole Essa é a bola de 2x5x0, hein? Essa Nossa Passou muito forte, cara Mano Esse cara vai tentar tocar no zagueiro de novo, velho Vamos lá Tá aí Ele vai pausar o jogo e sair da partida Tô até vendo isso acontecer, cara O jogo que era pra mim eliminar O evento agora Não vai acontecer O cara saiu da partida pra não dar 5x0, velho Tá legal A gente corre atrás dos 5, então Já que o cara correu dos 5x0 e não quis dar o evento pra gente A gente corre atrás agora, né? Noutra partida Falta 2 gols e a gente zera esse evento Bora lá Tentar Mano Como assim? É o primeiro cara que toma 5x0 e faz... Mano, será que... 5x0, velho O cara pegou 4 Aí ele começou... Complicado, velho Atualizou os dados Nosso segundo adversário Tem... 951 Do cara Bora lá Trocar aqui de zagueiro O nosso adversário é esse O nome do cara é bem ofensivo Então eu não vou nem fazer questão de ler, cara É bem... Ofensivo Passa, Roberto Carlos Meu amigo Vamos lá Passou Aqui Cristiano Ronaldo É... Tocou Vamos, Messi Vamos, 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 vamos Nossa, Delete Tá em todas as jogadas, cara Vamos... Olha isso Esse maluco, velho O cara tem um estilo de jogo muito chato Vamos ver aqui, ó Mbappé Tira essa bola Boa Quebra a perna e tira a bola Acabou o primeiro tempo 0x0 Mano A gente vai ter que vencer esse cara Vamos lá Inícito Eu vou te colocar, velho Vou te colocar Quem é que eu vou colocar também? Mbappé Cara Vou te tirar Vou colocar o Mané Vamos nessa É assim É assim Mandou o kickoff Mandou o kickoff e vai passar Não passou Boa Vamos aqui, ó Vamos ter que trabalhar a bola Vamos lá Vamos Cristiano Ronaldo É isso, cara, mano Vamos Cara, eu nunca fiquei tão feliz em fazer um gol É isso Vamos pra cima Bora É, já perdeu o efeito aqui Do kickoff Perdeu o efeito, filhão Já era Kickoff aqui não existe Opa Vamos lá Aqui também perdeu, hein Perdeu a jogada Cristiano Ronaldo, meu irmão Bora Dike Tira daqui Boa Bora Aqui, ó Do Naruma Aqui, ó Messi Vamos colocar Aqui, ó Vieira Nossa, Vieira Tu perdeu um gol dado, cara Tira essa bola Acabou É 1x0 Mas, cara Eu tô bem feliz com esse 1x0 Bem feliz mesmo Mano, como é que o cara coloca o nome do time dele assim, velho? Aí é chato, hein? Nossa terceira partida Pra tentar fazer um gol Nosso objetivo é fazer um gol Então Apenas um gol Ó, o Iniesta veio pra jogo outra vez Mano, tô curtindo a entrada do Iniesta, hein Tô curtindo muito o Iniesta Nossos zagueiros vieram cansados Beleza, hein? Muito bom isso Muito bom Excelente Timo nosso adversário Tá aqui Ó, time legal, cara Time bem legal O cara tá pedindo pra eu fazer 5 gols pra ele Nem ferrando Vai ter que jogar E merecer Porque eu não vou fazer isso, não Eu vou ganhar Eu vou tentar ganhar Eu não vou perder ponto Assim Nem ferrando Quer vitória, filhão? Então Corre atrás Porque eu Vou em busca da vitória E não tem nada que me empate É, cara Vai ter que tentar fazer o gol de falta daí Porque Eu não vou dar gol, não É isso Paul Skoll Pavard Vamos lá Boa Aqui Donnarumma Isso Aqui Mbappé Vamos lá Paul Skoll Coloca aqui, ó Messi Vamos Tá Torra 0 Cara Vai ter que jogar, velho Vai ter que jogar sério Vamos lá, filhão Joga Se tu quiser Gol Joga Van Dijk Boa, Donnarumma Sai que ele chegou Primeiro Então É isso Vamos ver aqui Donnarumma Bora Paul O Messi Opa Aqui É Bateu Não conseguiu nada Vi errar E acabou o primeiro tempo 2 a 0 Vamos atrás de mais De bem mais Opa Tava te lendo, garoto Sabia que tu ia virar pra aí Agora que tu foi mais esperto Foi mais rápido Que eu No movimento Mas eu já tava te lendo Esse aqui Opa Calma Opa Bote Certeiro Vi errar E acaba A partida 2 a 0 Conseguimos vencer É, cara Mano Eu não faço isso Fazer 5 gols pra cada Não Cada gol faz o seu, velho Cada gol é em busca do seu Parabéns Você concluiu o desafio Conseguimos aí Depois de 3 partidas Vencer o desafio Então É isso, cara Conseguimos vencer E 3 vitórias Muito bom Voltando a jogar com o Klopp Ainda tenho que me acostumar um pouco Mas, cara Eu O mais Eu já consigo Jogar bem Se eu treinar a mais Eu consigo jogar super bem com ele Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido É isso Valeu Fui E